Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a recente declaração de Delcy Rodrigues, vice-presidente da Venezuela, que garantiu que nesse momento o Brasil, os Estados Unidos e a Colômbia, estão se preparando para intervir no seu país. Quer conhecer em detalhes toda a tecnologia da Botas Vento? Visite e se inscreva no canal da Botas Vento, onde encontrará vídeos muito interessantes mostrando e explicando por que a Botas Vento é a melhor na sua categoria. No canal, o Fábio dá dicas e responde todas as dúvidas, tratando de maneira simples de assuntos bem complexos ligados a botas e calçados. Os links do canal e da loja vocês encontram aqui na descrição. A Venezuela está se transformando num daqueles lugares onde não importa o nível de tensão, esse nível é sempre capaz de subir um pouco mais. Conforme referi em muitos vídeos recentes aqui no canal, a chegada de militares russos, a atuação naquele país de mercenários da companhia russa Wagner Group e a chegada de militares chineses acompanhados por toneladas de equipamentos, pioraram uma situação por si só já bastante complicada. Principalmente tendo em vista as reiteradas ameaças norte-americanas contra o regime de Nicolás Maduro, encarado pelos Estados Unidos e por outros 50 países como um governo ilegítimo. E ontem, dia 15 de abril, a vice-presidente venezuelana, Delci Rodrigues, afirmou categoricamente ter provas que indicam que os Estados Unidos, a Colômbia e o Brasil estão se preparando para intervir no seu país. De acordo com a agência estatal russa de notícias TAS, a vice-presidente disse que esses países tensionam ignorar a vontade do povo venezuelano e que estão ultimando os preparativos para uma intervenção militar conjunta. A Venezuela, sozinha, seria incapaz de resistir a um ataque coordenado vindo de três frentes. Um eventual ataque com mísseis de cruzeiro Tomahawk vindos do Mar do Caribe, partindo de submarinos e destroyers, acompanhado por ataques aéreos e por terra a partir da fronteira com a Colômbia e o Brasil, significaria o fim do regime de Nicolás Maduro. Principalmente se considerarmos que alguns oficiais militares já declararam seu apoio a Juan Guaidó. De acordo com alguns analistas, se um ataque desse tipo se materializar, muitos comandantes com função de mando sobre tropas irão trocar de lado, prevendo a queda iminente do atual regime. Nicolás Maduro sabe disso e é por isso que vem reforçando as suas alianças com a China e principalmente com a Rússia, um país que já declarou a sua intenção de alugar uma base militar venezuelana no Mar do Caribe. A chegada de 100 militares russos e de 100 militares chineses pode significar duas coisas. Ou se trata apenas de uma mera demonstração pública simbólica de apoio internacional? Ou são os primeiros militares com a missão de preparar o terreno para a chegada de outros contingentes? Já falei sobre esse cenário em outros vídeos aqui no canal, mas só para relembrar, considero muito pouco provável. A Rússia tem muitos problemas ainda para resolver na Síria e a situação na Ucrânia está a anos luz de ficar resolvida. E a China, apesar de estar modernizando e crescendo muitas suas forças armadas, ainda não tem capacidade logística para manter uma grande força militar do outro lado do globo. Basta vermos que os militares chineses foram transportados para a Venezuela em um avião de passageiros, já que a China não tem aviões militares de transporte intercontinentais. Outra questão importante é que a China não se envolveu em conflitos militares nos últimos 30 anos, o que significa que apesar de forças armadas modernas, a atual geração de oficiais não tem qualquer experiência de combate, e Pequim não tem qualquer intenção de mudar esse quadro numa eventual guerra em ambiente de floresta. Vale lembrar que nesse tipo de combate, o exército colombiano tem uma experiência de décadas, com o Brasil tendo nesse momento, aquele que é visto como o mais completo e exigente curso de combate na selva em todo o mundo. Nesse momento, não há qualquer evidência de uma preparação brasileira para uma intervenção na Venezuela. Os nossos militares estão muito atentos a tudo que está acontecendo por lá, mas uma intervenção militar internacional, além de ser proibida pela nossa constituição, exigiria um nível de movimentação de tropas e veículos que não passaria despercebido da população local. O risco de um conflito existe e é real, mas na minha opinião, o envolvimento direto do Brasil nisso parece ser muito improvável. Se você gosta do conteúdo e quer apoiar diretamente esse projeto, torne-se membro do canal. Além de ter acesso a lives exclusivas, passará a fazer parte de um clube exclusivo de apoiadores. Para entrar, basta clicar no botão seja membro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL